Oi pessoal, tudo bem? Terminando de colocar a comida aqui para os animais E adivinha para onde que a gente vai? Para a casa da sogra Pegar aquele peixe maravilhoso lá naquela represa Vamos pegar agora, estou me esperando lá gente Só eu que sei jogar a tarrafa Mas eu jogo ela meio fechadinha Mas é umas duas, três e eu começo a entrar no ritmo E você que gosta de pescaria aí, deixa nos comentários Bora lá pegar os peixes agora Se você gostou, dê um joinha, curta, compartilha aí nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo, amém? Simbora Simbora Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Vamos ali agora pegar uma peixe para nós almoçar ela frita Na hora E tu é o pescador? Eu sou jogador da tarrafa É o pai e o filho Espera aí Não Não senhor Eu sou jogador da tarrafa 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 toddy olha lá gente olha lá aquilo para vocês ver meu Deus do céu como foi que essa galinha toddy foi o Snoopy Tati uai a galinha que virou o pato ela não afunda não minha filha vai ter que ela tava era com calor tadinha o calor tá tão grande que a galinha que acompanha pato morre afogado morre nada ela não afunda não ela não tá nadando galinha que vai acompanhar pato morre afogado morre por que nós não ela até feliz lá ó é gente aqui tá tão calor que a galinha resolveu banhar ela tá viva tá gente olá vai não a galinha tá viva minha filha é que é uma ideia tá viva que eu vou desencambi o tatá sabe que a gente pega pichada é o lugar dela o meu Deus da peixe pegar aí e aí vocês já viu que a galinha chegar aqui um pouquinho de coisa Olha que até a galinha tá pegando peixe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pegar o Facu agora Não, ninguém entendeu nada amor Tu tá com a rede dentro da boca Olha Ah ela Arranchou aí E a galinha tá lá gente Olha lá, uma batida na rede Aquela galinha até botando Mãe, tu sabia? Passa o tojo Olha lá Ela tá saindo Ela tá saindo Pequena tojo ela ali Sai Sai Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega lá a galinha Solta Snoop Pega a galinha Ele não solta não Pega lá aquela galinha tá Ela tá choca aquela galinha Não é franca Aí, joga ela do outro lado Manda aqui Vem e agora não tem nada pra se atrapalhar Pegou o trem Será que tem peixe aí demais? Sim, tem peixe demais Tem uma fucucada ali ó Não pode não Fiquei pior Pega não Ela não tem nada não Nem belescou As pessoas que estão aí não tem nem faculdade não Ela já tá em belescou Não Tinha Mas a gente precisa Tinha uma coisa que tem que fazer A gente não tem que fazer A gente tá lá Ela tem que fazer Você pode fazer Pra se atrapalhar eu não tenho peixe nada amor não tem peixe gente, não tem peixe não não tem que ir lá para o outro fosso mesmo o negócio é ficar segurando vem Luiz, vem Luiz ah não meu pai até puxar pequenininha demais coitado, tem tanta gente que tem ali esperando o que que foi amor que não está pegando pelo menos a rede ficou lá, eu não sei se ele deixou a tarrafa que dia cheio Luiz? não filma isso não essa aqui está pequenininha pode soltar ela né não está pequenininha não gente, solta o cara soltou 510 aí dentro, o cara disse que com 6 meses tinha que tirar 200 daí nós não precisamos, faltava oxigênio olha aí pequenininha é uma delícia frita tu sentiu que era uma grande amor? quer mani? aqui ó descambita se a bicha não tinha essa rasgada se a bicha não tinha essa rasgada se ela jogaram eu pegava ela pegava ela tu vai jogar aqui de novo amor? tá bom tá bom bebe lá em casa, agora é na van não isso não tem dói não cai isso com ser mesmo que estirar aqui dentro e aí não tira nenhuma não aí o terno vai crescer, fica o mesmo que a terno própria só o próprio terno mas a terno está bom para nós puxou amor? e vai lá buscar a bicha boa não deixou nada isso é peste de tempo e Luiz aqui passa na regue para poder rupear ela aí olha eu estou agora você pega pelo pé e bateu com água? a rua que dá água eu vim bater nela eu vim bater nela oi pessoal tentando aqui pegar uma caranha mas está fácil não tira a bicha cadê Luiz? acorda meu filho vem cá descambita é no meio das mulheres bendito trofuto olha lá o outro bagulho lá também não pode deixar ele sozinho lá não é bendito o fruto é? ainda bota uma que tem na cabeça ainda para aí que ficou é a maré que eu te aboço é a maré que eu te aboço quer voltar? é a maré que eu te aboço 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 pessoal vocês que curtem pescaria e acha que a gente pegou ou não a segunda parte desse vídeo vai estar lá no canal da Franador vamos lá simbora o link ó vai estar na descrição ou no vídeo amém? Música 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 Música